E hoje eu vou falar pra vocês de três marcas que eu sou assim completamente apaixonada. São perfumes nacionais que lembram fragrâncias importadas. Se você é uma pessoa como eu, que já testou vários produtinhos, já testou perfumes e não conhecem muito bem essas marcas de importados e nacionais, eu já joguei muito dinheiro no nicho e eu venho testando aqui nesse canal do YouTube várias marcas pra passar pra vocês a minha experiência dos mínimos detalhes, qual foi a qualidade que essas marcas ficaram na minha pele. E se você gosta também desse universo feminino de cosméticos, maquiagens e perfumes importados e nacionais, já se inscreva, por favor, aqui no canal, porque se você é também um viciado e uma viciada em perfumes e cosméticos, você vai amar, vou falar pra você aqui hoje. Aqui no canal você vai mudar a sua visão de perfumaria e dos cosméticos, porque aqui eu conto pra vocês, em real, os mínimos detalhes, o que acontece com cada marca na minha pele. Aqui você também vai se conhecer melhor, você vai saber qual é o seu estilo de perfume, o seu estilo de look e o estilo de cosmético que você precisa, mas o problema específico que você tem na pele. Por isso que eu falo pra vocês, já me sigam também lá no Instagram, que lá eu passo conteúdo rápido todos os dias, o conteúdo de lá é 15 segundos. O conteúdo de lá é bem rápido mesmo, é um vídeo de 15 segundos pra ajudar vocês a conhecerem diversas marcas. A primeira marca que eu vou falar aqui pra vocês hoje é uma marca que me surpreendeu muito, porque eu fui lavar minha roupa e ficou mais de 3 dias lá no cesto de roupa, as minhas roupas pra lavar, eu sempre demoro em torno de 3 dias, no máximo eu lavo minhas roupas umas 3 vezes por semana só, né? Cada dia eu separo uma cor e vou lavando, e aí ficou lá 3 dias e ficou o cheiro do perfume, 3 dias lá no cesto de roupa. Quando eu fui lavar, gente, tirei da máquina e ainda tava cheirando perfume, pra vocês terem ideia a potência dessa fragrância, dessa marca. Uma marca nacional que tem muita qualidade e que dá baile em diversos perfumes importados. O primeiro perfume aqui que eu vou falar é o Flowers, da Sacrato. Essa fragrância aqui, ela lembra um perfume importado, bem floral e bem mulherão. Pensa em um perfume que você vai sentir só flores na sua composição. Esse cheirinho é pra aquela mulher que gosta de usar um social, para aquela mulher também que gosta de estar fina ali, até com chinelinho. Eu super usaria até pra ir pra um casamento à noite, é um perfume bem chique, então não combina muito com balada, que balada é aqueles perfumes mais explosivos, né? Que a gente usa, esse não. Ele pode ser até uma fragrância que exala bastante, mas é uma fragrância bem requintada. O Idoida Parfum é uma fragrância floral adocicada. Ele não é um floral enjoativo, é um floral bem mulherão, bem diferente do comum que a gente vê por aí. Ele é bem chique, bem fino. Não é qualquer mulher que usa essa fragrância. Normalmente as mulheres acabam usando aqueles perfumes mais pesados, mais adocicados, mais caramelizados. Se você quer ser uma mulher mais exclusiva, usem fragrâncias assim, que tem um toque de flores e um toque adocicado, mas que não seja aquele adocicado pesado, seja aquele adocicado mais chique, que é do Idoida Parfum. Essa marca também, eu usei ela, fui pro mercado com meu marido, e tipo assim, gente, fixou mais de 10 horas na minha pele. Se os perfumes não fixam na sua pele, sempre esfoliam a pele a cada 15 dias, hidratem bem a pele de vocês, que talvez seja por isso que seu perfume não está fixando. Sempre hidrate bem a pele, ou se você vê que não fixa na sua pele, é borrifa na roupa que vai fixar. Eu tenho esses métodos, né, de aplicar as fragrâncias também em locais mais quentes da pele, como aqui nas dobrinhas do braço, que é onde a gente movimenta bastante, até atrás das pernas também, que é um local bem quente, que o perfume também acaba exalando um pouco mais. Real, se você tem dificuldade de, tipo, até fixar na pele o perfume, borrifem nas roupas, que com certeza nas roupas, pelo menos na minha experiência, tipo, super fixou. Outra marca que eu sou completamente apaixonada e que está dando baile em diversos perfumes importados que eu conheço é essa fragrância aqui, Saron da Nuancielo. Ele lembra o Bozevolé da Cartier. É muito diferente do comum o cheiro desse perfume. Gente, esse perfume, sério, cheira uma coisa de plenitude total. Eu estava conversando com um terapeuta e ele falou que fragrâncias, assim, traz muita calmaria, né, que tem lavanda, que tem flores brancas, essas flores que remetem, plenitude total mesmo. Faz parte também do aromaterapia, esses estilos de fragrância. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre aromaterapia e trazer aqui no canal pra vocês. Essa fragrância você super pode usar com social pra ir trabalhar, você super pode usar com vestido solto e até com uma calça jeans também. É uma fragrância bem diurna, que é muito chique, é muito diferente do comum. E esses três cheirinhos que eu falei aqui pra vocês hoje, são cheirinhos exclusivos, tá? Que muitas mulheres não usam. Então fica a dica se você quer um cheiro exclusivo só seu, muito diferente. Essas fragrâncias são extremamente exclusivas mesmo. E você não sente esses cheiros por aí. Muito obrigada por você ter ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo, galera. Até a próxima.